E a Anvisa concedeu registro definitivo da vacina da Fiocruz AstraZeneca e anunciou a liberação do antiviral Remdesivir. Esse é o primeiro medicamento com indicação aprovada para o tratamento da Covid-19 no Brasil. A vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz, agora tem registro definitivo da Anvisa. Este é o segundo registro liberado no Brasil. O primeiro foi da Pfizer-BioNTech. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos indivíduos que poderão ser vacinados com essa vacina, é uma vacina que vai ser utilizada para indivíduos acima de 18 anos, que toma uma dose de meio ml intramuscular, seguida por uma outra dose de meio ml, no intervalo de 4 a 12 semanas após a primeira dose. E qualquer indivíduo que tiver hipersensibilidade, ou qualquer reação, ou qualquer questão relacionada ao princípio ativo, ou aos recipientes, não deve tomar essa vacina. A vacina já está sendo aplicada na população aqui no Brasil. Em agosto do ano passado, um acordo do governo brasileiro com o laboratório AstraZeneca garantiu a produção da vacina por aqui. Quase R$ 2 bilhões foram investidos para apoiar as pesquisas e ampliar a linha de produção da Fiocruz, que deve entregar ao Ministério da Saúde mais de 200 milhões de doses até o final do ano. A Anvisa também anunciou o registro no Brasil do medicamento Rendezivir, produzido por uma farmacêutica norte-americana. É o primeiro a ter em bula indicação contra a Covid-19. E o uso está restrito a hospitais, portanto, não será vendido em farmácias. O Rendezivir, ou Veclure, que é o nome comercial, é um medicamento sintético injetável e para uso em pacientes hospitalizados. A indicação é para pessoas com mais de 12 anos e com pelo menos 40 quilos de peso que estejam com pneumonia e precisam de oxigênio. O tratamento dura entre 5 e 10 dias. O medicamento já havia sido aprovado por diversas agências internacionais. As pesquisas concluíram que o Rendezivir impede a replicação do vírus, prevenindo o avanço da doença e reduzindo o tempo de hospitalização. Os pacientes no grupo do Rendezivir levaram, em média, 10 dias para se recuperar, uma mediana de 10 dias, em comparação com 15 dias dos pacientes que não receberam Rendezivir. Portanto, eles tiveram um tempo menor de recuperação. Eles deixaram o hospital em menor tempo. Então, vamos lá, vamos lá.